Equipe Arson Altos, pra vocês hoje, Fiat Punto da segunda geração. Esse veículo aqui chegou em nossa loja com um defeito, na central multimídia original do carro, né? Aquela central, na verdade, que tem basicamente rádio, bluetooth, e nós fizemos aqui a substituição por um rádio novo, tá certo? Um rádio que tem até mais qualidade de som, conectividade mais rápida, um rádio mais moderno, tá certo? Rádio com AM e FM, bluetooth pra ligações e músicas, muito prático, tocou o telefone, você pode atender direto aqui na tela do rádio. Você consegue programar aqui estações de FM e ouvir as suas músicas também aqui no bluetooth. Caso você prefira colocar um pendrive com músicas, também tem entrada direto aqui na frente desse aparelho, tá certo? Esse carro aqui, ele tem um rádio que ocupa esse espaço, né? Então acaba entrando o painel aqui todo perfeitamente dentro da originalidade do veículo. E também com a integração dos comandos de volante, né? Vejam só que bacana, ó. Volume, eu consigo fazer a mudança aqui direto pelo volante. Troca de estação, né, da FM, por exemplo, das faixas do bluetooth pra frente e pra trás direto aqui também. Os comandos, atendimento telefônico, tudo integrado aqui no rádio novo. Tá certo? Então, trazendo pra vocês hoje um Fiat Punto, que teve um defeito aqui no rádio original do carro. Fizemos aqui a substituição, tudo funcionando perfeitamente com a integração aos comandos de volante. Equipe Arton Auto, rua Francisco Alves, número 166, na Vila Romana, Zona Oeste de São Paulo.